A Palavra de Deus para hoje Como é bom e necessário deixar-se ensinar por Jesus. No seu sermão da montanha, contido no Evangelho de Mateus, é claro o seu ensinamento, o qual, seguido, nos faz felizes. No trecho do Evangelho de hoje, um trecho desse sermão, Jesus nos ensina o seguinte. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás? Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, Patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com Deus e com os irmãos. Nesse ensinamento, acima de tudo, Jesus confirma o amor ao próximo como a lei a ser seguida radicalmente. Essa lei do amor está acima dos mais sagrados rituais. Dignas são as ações humanas pautadas na lei do amor a Deus e ao próximo. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.